Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Que bom poder estar com você mais uma vez aqui ao vivo. Hoje eu quero falar com você sobre treinamentos. Começamos a falar sobre treinamentos no nosso último encontro aqui no meio-dia. Nós falamos sobre a importância de treinar os manipuladores de alimentos. Se você não assistiu, esse nosso conteúdo, ele tá salvo aqui, tá? Depois você dá uma conferida aqui nos nossos conteúdos do Instagram e do YouTube também. E hoje eu quero falar com vocês sobre temas que podemos levar para os nossos treinamentos, tá? É importante entender que uma equipe treinada é uma equipe consciente, uma equipe responsável, uma equipe mais produtiva, uma equipe que sabe exatamente o que tem que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer, né? A coisa mais comum que a gente encontra nos estabelecimentos são colaboradores. E eu não falo só em restaurantes, lanchonetes, padarias, mas em qualquer tipo de estabelecimento, em qualquer outra área, né? A coisa mais comum da gente encontrar são funcionários despreparados, mas não porque eles não têm uma base de conhecimento que já veio deles, mas porque a própria empresa não os capacitou para realizar as suas próprias funções. eles não sabem o que, por exemplo, os chefes, os líderes esperam deles. E, consequentemente, se sentem perdidos, despreparados naquilo que estão fazendo. Então, trazer o treinamento é trazer essa consciência, essa responsabilidade para cada pessoa da equipe de acordo com sua função, com o seu cargo. E, consequentemente, que essa equipe seja mais produtiva, que ela cometa menos falhas, porque se foi treinado sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, como eu falei, então cometerá menos falhas e terá, então, mais eficiência, mais produtividade no seu trabalho. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Marta, Ana Lúcia, Thaís, Dani, Anderson, Deixa eu ver aqui, Neia, Felipe, Laila, Carla, Cíntia, Gabriela, Rubens, Fabiane, Ellen, Paula, Ana, Naira, Graziella, Aline, Tarsila, Renata, Mayara, Grace. Sejam todos muito bem-vindos. Me conta aqui de onde você é, para eu saber onde o nosso meio-dia está chegando aí no nosso país. Quero saber de onde vocês são, tá? Hoje eu quero falar sobre temas de treinamentos. É importante que você saiba que a nossa legislação sanitária federal, a RDC 216, exige que você, né, ou que os manipuladores, na verdade, são treinados em três assuntos específicos. Manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos. Esses são os três temas obrigatórios de acordo com a RDC 216, tá? Claro que você, como consultor, vai trabalhar todos esses temas, mas existem outros assuntos extremamente importantes que nós temos que treinar as equipes também, e eu vou falar sobre eles aqui, tá? Mas esses três são os obrigatórios, ou seja, num processo de consultoria de implantação de boas práticas, não pode faltar esses três assuntos. Vou repetir caso você queira anotar, tá? Higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos. Maiara, onde eu encontro essa informação, como que eu sei que é uma exigência da legislação sanitária, você vai encontrar essa informação na RDC 216, tá? Olha só, Paula de Caçapava, Renata de Curitiba, me contem aí de onde vocês são, sejam bem-vindas, tá? Então, entendendo isso, eu já sei que eu vou ter que capacitar a equipe nesses três assuntos, higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos. Então, esses são assuntos que não podem faltar nos meus processos de consultoria, tá? É importante que eu comprove essa capacitação através de uma documentação, que a gente chama, né, no dia a dia como ata de treinamento. Nessa documentação, eu vou colocar a data do treinamento, o tema do treinamento, conteúdo programático, carga horária do treinamento e a equipe assina. Todo mundo assina o mesmo documento e a gente arquiva esse documento. Na vigilância passar e quiser saber se a equipe foi treinada, a gente tem essa documentação para comprovar, então, que esse treinamento foi dado, tá? Olá, Aline de São Paulo, seja bem-vinda. Então, é importante a gente entender o que é obrigatório. Dentro de um processo de consultoria, gente, a gente não vai trabalhar só com os temas obrigatórios, porque tem muitos outros assuntos que a equipe precisa ser capacitada, tá? Como a gente está trazendo melhorias, trazendo mudanças, implantando novos processos, implantando documentações, né, trazendo as boas práticas para a rotina dessa equipe, a gente precisa capacitar a equipe para saber usar o termômetro, para saber fazer recebimento, para saber... São tantas novas atividades que um processo de consultoria, de implantação de boas práticas, vai trazer para uma empresa, né, para um restaurante, para uma lanchonete, uma padaria, que nós precisamos treinar essa equipe para que eles saibam fazer essas novas atividades, tá? Então, não dá para só exigir da equipe a execução dessas tarefas sem essa capacitação antes. Então, você no dia a dia, se você já é consultora, consultora, você pode até dividir comigo aqui, você já deve ter percebido que você precisa treinar a equipe em várias outras áreas. Além daquilo que a legislação exige, não é mesmo? Beber uma água que a argenta secou. Então, a gente precisa preparar essa equipe para que essa equipe consiga, no dia a dia, fazer com que as boas práticas, né, esses procedimentos que são adotados, né, para garantir a qualidade gênico-sanitária do alimento, que isso seja realmente alcançado, que esse seja realmente o objetivo dessa equipe no dia a dia. Então, nós vamos ter treinamentos, por exemplo, de recebimento, onde a equipe vai aprender como receber o alimento, e não só em relação a quantidades, e olhando as notas, mas em relação à integridade da embalagem, característica do produto, validade, temperatura. Então, eles saberem receber de forma segura e adequada os alimentos que estão chegando, né? Primeiro alimentos refrigerados, depois congelados, depois estoque seco, para a gente minimizar essa troca de temperatura durante o recebimento com esses alimentos que estão numa temperatura próxima à zona térmica de perigo, né, que são as temperaturas de crescimento microbiano. Outro ponto importante, como armazenar os alimentos? Muitas vezes eles não sabem como armazenar, tanto no estoque seco, como no estoque refrigerado ou congelado. A questão de PVPS também é muito interessante trabalhar na parte de armazenamento, então é um treinamento que a gente vai ter que aplicar. Dentro dessas duas etapas, recebimento e armazenamento, tem alguma planilha de controle que você vai utilizar? Se sim, você tem que treinar a equipe para saber utilizar as planilhas. Falamos de controle de temperatura durante o recebimento, a equipe precisa ser treinada para saber usar o termômetro, porque muitas vezes eles nunca usaram, nem sabiam que um termômetro existia, não sabem não só como mexer com o termômetro, mas em que momentos utilizar o termômetro. Então, existe um treinamento também para isso, para que a equipe saiba usar termômetros. Depois que o alimento for armazenado, ele vai ser retirado desse estoque para ser preparado, e aí a gente tem que trabalhar com a equipe a questão da preparação dos alimentos, higienização correta dos hortifrutis, no tempo, na concentração do produto ali para fazer essa desinfecção, a questão dos usos das tábuas corretamente, se tiver tábuas de diferentes cores, quais são as cores que correspondem a quais alimentos e como utilizar essas tábuas. Na questão das etiquetas de validade, também é algo novo que a gente pode estar implementando no estabelecimento. A gente precisa, então, mostrar para o nosso manipulador como que preenche essas etiquetas. Tem planilhas que serão utilizadas ali dentro da cozinha? Sim, a gente utiliza várias planilhas dentro de uma cozinha. Tem que saber preencher. Tem algum POP que a gente implementou? Tem o POP de higienização das instalações e equipamentos imóveis, POPs de controle de pragas, POP da própria higiene pessoal e saúde do manipulador, POP de higienização do reservatório de água. Eles têm que saber utilizar os POPs também. Como utilizar, por que utilizar, quando utilizar. Tem alguma planilha que corresponde a algum POP? Tem, então tem que saber preencher também. Então, olha quantas coisas que vão exigir do consultor esse treinamento. Exigir desse consultor essa capacitação dessa equipe para que eles saibam aplicar o que a instalação exige na prática. Não é só falar com a equipe que eles têm que fazer isso. Vai exigir de você, consultor, consultora, esse acompanhamento e esse treinamento. E não é um treinamento que você coloca um monte de coisa no slide, gente, fica falando um monte de coisa e acha que a equipe vai absorver todo esse conhecimento e aplicar. Isso requer um acompanhamento do consultor, às vezes por meses, semanas, meses, um ano pelo menos, em muitos momentos, em muitas situações. Então, é um acompanhamento que é necessário para que a gente consiga a mudança de hábito, para que a gente consiga alcançar o resultado esperado. Não é da noite para o dia, não é um processo rápido e também não é um processo fácil. Por quê? Porque a equipe pode ter resistência, a equipe pode não entender o porquê de todas essas mudanças. Isso é normal, gente. Qualquer pessoa em qualquer negócio, qualquer empresa, quando o chefe traz uma mudança, implementa algo novo, a equipe é resistente. Nós, como seres humanos, somos resistentes a mudanças em muitas situações, principalmente quando não é uma mudança que nós escolhemos. Dentro de um processo de consultoria de implantação de boas práticas, muitas vezes não foi uma escolha da equipe essa mudança. Ela vem da vigilância, vem de uma exigência, vem do dono que quer trazer essas melhorias, e a trabalhar da forma correta. Então, vai ter resistência, gente. Vai ter colaborador que vai ter dificuldade de aprendizado, dificuldade de aplicação. E isso vai exigir de você todo um acompanhamento, tá? E paciência, porque não vai acontecer num único treinamento. Eu treinei uma vez, agora eles sabem tudo. Também não é assim que funciona. Mas é super possível, não é algo impossível. O canal cai, não, nunca vai dar certo. Se você já está chegando no seu cliente com essa mentalidade, as chances de dar errado são enormes, né? E outra, é importante que você entenda se o seu processo de ensino, ele é didático para todas as pessoas. Se a forma que você está ensinando, é a forma que eles mais entendem, ou se você tem que fazer algum ajuste. Também é super importante ressaltar aqui, gente, que em relação ao treinamento, liderança precisa estar alinhada com o consultor, com o RT, né? Não sei qual é o seu papel aí no seu estabelecimento, se você é consultor ou se você é RT, mas você precisa ter a liderança junto com você, com o mesmo entendimento e com o mesmo comprometimento com esse processo de adequação que você está. Por quê? Porque aí serão eles que irão acompanhar essa equipe na sua ausência. São eles que irão cobrar as planilhas, são eles que irão cobrar o preenchimento, a higienização e tudo mais. Então, se você não tem esse alinhamento feito adequadamente com essa liderança, com planejamentos, cronogramas, treinamentos para as lideranças e esse alinhamento de expectativa que tem que ser feito desde o começo com essa liderança, você também vai ter dificuldade nesse treinamento. Por quê? Porque você fala uma coisa e a liderança pode estar falando outra ou a liderança não está exigindo o que você está exigindo na sua ausência. e aí acaba que eles não sabem, a própria equipe não sabe a quem seguir, se segue você ou se segue o líder, se segue o dono, tá? Então, isso tem que ser muito bem conversado com o seu cliente para que vocês dois falhem a mesma linguagem, caminhem na mesma direção dentro desse processo, tá? Então, é importante que você analise tudo isso. Mas temas de treinamento, gente, nós temos vários assuntos a serem treinados e você precisa analisar a equipe para saber o que eles precisam de uma capacitação, em que assuntos, quais são as dificuldades que eles estão tendo, onde eles cometem mais falhas para você trazer um treinamento que venha de encontro com essa necessidade deles, tá? Então, é super importante que você conheça essa equipe de perto, que você entenda os processos que eles realizam no dia a dia para você poder identificar. É importante a gente dar um treinamento aqui, porque essa é uma operação que está tendo muita falha, ou eles não estão fazendo tudo conforme está no pop, ou tudo conforme foi orientado. Então, vamos treinar aqui de novo para que a gente possa melhorar esse processo, tá? Então, nós falamos de treinamento de controle de temperatura, de preenchimento de planilhas, preenchimento de etiquetas, a questão de recebimento, armazenamento, a questão das preparações, a importância dos cuidados, a preparação, higienizações, tanto de equipamentos, móveis, utensílios, da própria estrutura e até de hortifrutis, enfim. Nós falamos também sobre a importância de eles entenderem as documentações, saber utilizar também no dia a dia. Então, vai ter treinamento de manual, treinamento de pop, para eles entenderem o que são essas documentações. E um outro tema que pode ser trazido aqui por nós é a questão de coleta de amostras, né? Muitos locais da coleta de amostra obrigatória, e a equipe muitas vezes não sabe fazer essa coleta, não sabe a forma correta de se fazer, então você precisa treinar a equipe para fazer a coleta, tá? Então, a parte lá de buffet, de servir também, montagem de prato, a questão de controle de temperatura lá no buffet, então tudo isso são assuntos que nós precisamos capacitar a equipe para que eles saibam, então, o que devem fazer, como fazer, quanto fazer, porque fazer, como eu falei, né? Essa questão de consciência é importante para que cada colaborador entenda o seu papel, o seu cargo, a sua responsabilidade, possa fazer o seu trabalho da forma correta, né? E como eu disse para vocês, consultores, nosso papel é treinar, é trazer orientação, o responsável pelo local é dona, gerente, são eles que respondem por esse estabelecimento, não somos nós, então o nosso papel é trazer essa informação, esse conhecimento para que a equipe, junto com a liderança, né, possam aplicar aí no dia a dia, no funcionamento do estabelecimento, tá? Para quem está comigo nessa aula, eu tenho um presente super especial para vocês hoje, deixei um post lá no meu Instagram, no meu feed, sobre uma ata de treinamento que eu uso nos meus processos de consultoria, que eu quero dividir com você, tá? Então, se você ainda não tem sua ata, não sabe como deve ser esse documento, que é o documento que a gente registra, né, a operação, eu deixei uma ata, eu deixei um post onde eu falo como que você pode ter acesso a essa minha ata, tá? Então, olha lá o meu feed, me chama lá no post, você vai saber o que fazer, tá? Orientação lá do que fazer, que a minha equipe vai te ajudar a ter essa ata, tá? Que é a que eu uso nos meus processos de consultoria, que eu quero dividir com você hoje, que está aqui me assistindo, certo? Também é importante eu te falar que se você tem dificuldades, se você tem dúvida em relação a como montar um treinamento, material de apoio, como que monta, como que faz o certificado, quais são as informações importantes de um certificado, né, e até quais são, o que você tem que analisar no estabelecimento do seu cliente antes de montar o treinamento dele. Nós temos um treinamento aqui no consultoria de alimentos, onde eu te ensino passo a passo de como você monta o seu treinamento, como você monta o material de apoio, como que você monta os seus, quando eu falo montar o seu treinamento, eu estou falando como que você monta os slides, né, como que você monta a pochila que vai acompanhar o seu treinamento, como que você monta o certificado que você vai levar para a equipe. Também falo sobre a questão de como você oferece esse serviço, como que você cobra por esse serviço do seu cliente. Treinamento é um serviço muito contratado, é um dos serviços que eu mais realizo como consultora, então é muito interessante que você seja preparado para quando essa oportunidade surgir, quando surgir um cliente interessado nesse serviço, para que você possa oferecer e realizar esse serviço adequadamente. Nós temos um treinamento aqui no consultor de alimentos que vai te preparar para tudo isso, vai ter material de apoio para você saber se direcionar, e ele está com uma condição super especial nessa semana, tá? Então, se você quiser fazer esse treinamento comigo, ele é um treinamento que já está gravado, você vai assistir, vai ter todo o passo a passo como montar seu treinamento, material de apoio, como que monta o seu certificado. É só você me chamar aqui no direct que eu te passo todas as informações para você garantir sua vaga nesse treinamento que vai te capacitar, te preparar para realizar treinamentos em serviços de alimentação. Todos os conhecimentos que você precisa ter para montar o seu treinamento, você vai ter nesse treinamento comigo, tá? Então, me chama no direct que minha equipe vai te passar todas as orientações para você garantir a sua vaga e aproveitar a condição super especial que nós estamos disponibilizando para vocês nessa semana, tá bom? Então, é isso, gente. Espero ter ajudado vocês a entender os diferentes temas de treinamentos, a importância de treinar, a importância de ter uma equipe consciente e responsável em relação ao seu cargo, suas responsabilidades, suas funções, para que a gente possa ter os melhores resultados aí nas nossas consultorias. Te vejo amanhã no nosso meio de consultoria e te vejo na quarta-feira na nossa aula sobre consultoria de alimentos em lanchonetes. Vai acontecer nessa quarta-feira, às 20 horas, no meu canal do YouTube. para participar também me chama no direct que eu te mando o link para você ativar o lembrete para você poder participar. Está uma aula gratuita onde eu vou te mostrar a importância, né, de conhecer os diferentes tipos de lanchonetes, quais são os serviços que a gente pode oferecer para elas, quais são as principais necessidades e mais do que isso, né, como você aproveitar esse nicho que tem tantos na sua cidade para você começar a sua carreira como consultor de alimentos. Então, te espero na quarta-feira também, tá, nessa super live para participar. Me chama aqui no direct que eu te mando o link. Te vejo, então, amanhã no nosso meio de consultoria. Até lá!